Esse é o esconde-esconde de caixas mais divertido de todos. Nós estamos em um super parque de camelástica. As 5 dos meus amigos vão poder se esconder aqui, enquanto eu procuro por eles. São muitas possibilidades! E eu terei apenas 10 tentativas pra encontrar todos eles. E esses são os nossos jogadores! 3 minutos pra se esconder e o parque tá liberado! É o esconde-esconde de caixas da Colbeia! Onde é que será que esses pão-cou vão se esconder, hein? Ai, ai, ai! Ai, meu filho! Tem tantos lugares pra eu me esconder aqui! Tem a quadra de basquete, tem o escorregador, as espumas e essas milhares de caixas! Aonde? Ai, se eu me escondesse nessa caixa aqui perto do palanço, ia ser tão perfeito! É, pena que não tem mais caixa! E agora? Cadê vocês, seus pão com ovo? Isso é baixa! O que que é isso aqui? Que divertido! É, o Juju, tá quase acabando o tempo, é melhor você correr logo! Ai, meu Deus, agora? 2 minutos! É melhor correr! Vou me esconder no meu lugar favorito, na quadra de basquete! Câmera, olha essa dang! Ô, fala, Leozinho! Quer roubar o meu esconderijo? Sem o esconderijo, eu já tive que fazer a cesta pra chegar até aqui! Vamos resolver essa disputa no basquete! Já, então! Aproveita e já comenta aí pra quem vocês estão torcendo! Juju, Bruná, Leozinho, Matheus ou Ravi! Ai, essa caixa aqui é perfeita! É perto do escorregador! E debaixo dessas, vamos lá! Ô, Natan, a Brunana tá escondida, tá em frente, o escorregador! Eu acho que um baluzinha! Quem acertar a cesta primeiro, fica com a caixa! Vamos lá, hein, cara! Bora, bora! Tu tá frito, Leozinho! Ah, você tá! É, de primeira! Vamos! Aí, a quadra é minha! Acredito que eu prendi a caixa! Um minuto! Logo menos eu tô aí! Meu Deus, isso daqui é mega confortável! É perfeito para o esconderijo! Pronto! Aqui vai ser o meu esconderijo! Aqui é o setor pra pessoas pequenininhas que nem eu! Então, Natan, vem cá, Demi! Isso aqui! Ah, amarelinha! Tchau! A bananinha vai ganhar! Eu tenho que arranjar outro pico pra me esconder! No banheiro, acho que Natan não vai me procurar! Ah, não, 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 não! Aqui é onde a rapaziada faz as festinhas! Haha, gostei! Eu acho que eu vou me esconder nessa caixa aqui! Mas antes, eu vou preparar uma pequena trollagem pro Natanzinho! Só preparar isso aqui, fazer um buraquinho perfeito! E quando o Natan passar, eu vou confundir ele! Pô, e agora? Lanchonete! E se eu... Tinha uma ideia! Ele nunca vai me encontrar aqui! Uh, esqueci de uma coisinha! 5, 4, 3, 2, 1! É agora que eu entro! Seu Spam com ovo, tô chegando! O meu objetivo é achar todo mundo antes que as minhas tentativas acarrem! Cadê você? E pra me ajudar a procurar esses Spam com ovo, eu vou usar 10 itens aleatórios da roleta do canal! E o primeiro item é... Bola? Entendi! Opa, opa, opa! Quem é que tá dentro do parque, hein? Eu acho que eu vou aqui pra área da cesta, né? Porque bola de basquete combina com cesta! Será que tem alguém por aqui? Talvez nessa caixa... Ou nessa aqui... Ai, meu Deus do céu! O Nidunité, se você não tá na caixa vermelha, é melhor sair porque... É, ninguém! Tá, vamos pra segunda tentativa então, Colbert! E o meu item é... Esse aqui! Abraço de urso? Pera aí! Agora sim, é esse o abraço de urso que eu tô falando! Abraço de urso? O que que é isso? Se você fosse procurar a galera, você iria pra qual lado? E se eu peço uma espiadinha aqui? Eu iria pra lá! Eles quase me viram! Tô cheio de balão, porque eles duram uma caixa! Vamos pra cá! Tá bom! Ei! Era vocês, ei! Melhor eu não levantar mais a minha caixa pra tentar ver nada! Vou ficar só ouvindo mesmo! Melhor! Outra, uma caixa! Pesa, pesa! O que que ele vai fazer? Boa, boa! Se tiver alguém na caixa vermelha, é melhor sair, hein? O ursão tá chegando! Ursão! Que? Que? Hum! Vou passar a noite inteira aqui, vai ser fácil! Vocês escutaram isso? Hoje tem um barulho! Hum! Não dá pra ser nada! Nada, tá doido! Olha isso! Vamos pra roleta! O terceiro item da roleta é... Orbeez! Tá, ô, Luquinhas, gostei desse lance de Orbeez, mas não entendi qual que é o item, mano! Ô, Natal, e esses caras atrás de ti aí? Tem mais ninguém no parque, é só a gente, entendeu? É! Beleza? Beleza, mas... Qual é a caixa? Vem comigo! Senhoras e senhores, quem tá por aí, hein? Eu tô com o Miguel e com o Rec! Senhores, quais vocês escolheriam dessas aqui? Eu acho que tá naquela amarela! Eu gosto de rosa! Será que é essa aqui? Eles estão escolhendo caixa! Então vamos na opção do meio, né? Se tem alguém na caixa verde, pode falar agora! Porque senão, a gente vai lançar a braba! Ninguém é caixa verde? Então, é fogo! Pra cima! Uhul! Mais! 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 Opa! Opa! Cara, para, para, para! Deus, não! Não tem como! É muito barulho! Vamos embora, rapaziada! E a primeira participante, Juju, tá eliminada! Ai, agora eu vou ter que ficar aqui fora esperando! Agora eu vou dar sorte! Vocês vão ver! O meu item é... Botonete? Vamos explorar esse andar de cima que eu ainda não vi! Horas, bolas! Quem tá na hora da cantina, hein? Comendo alguns frutilupes ou... Até um dinossauro de dragão? Tô sentindo o cheiro de pão com ovo! Um pouquinho assim! Tem alguém por aqui? O que é isso aqui? Foi você que escreveu isso aqui aqui? Não, não fio! É melhor não mexer! Tá, vamos para aquele lado lá, então! Galera, meu plano deu certo! Eu tinha que começar a acertar mais nas escolhas das caixas, porque só tinha mais seis tentativas! E ainda quatro participantes! Opa, opa, opa! Mais uma, duas, três, quatro caixas na parte do cima! Em hipótese alguma, ele deve chegar aqui na minha caixa! Eu acho que tá na hora de eu colocar meu plano em ação! Eu acho que eu não macetei nenhuma azul ainda, então com o meu mega cotonete que não é pra tirar cera de ouvido! Hoje, ele vai tirar pessoas das caixas! Ah, então é nessa mesmo aí que eu peço! Você sorriu, vai ser o mel do mole! É o... É doze! Opa, opa! Essa caixa se mexeu ou foi impressão minha, hein? Tá estourando os balãozinhos aí, meu querido? Se não sair, quem vai estourar é aqui, ó! O cotonete! Vai sair ou não vai? Vai sair ou não vai? Vai, me ajuda, roleta! Me ajuda, roleta! Câmeras? Não entendi... É... Qual é que é? É... Vocês são seguranças também? Tá aí... Sabem como é que eu posso encontrar meus amigos? É, é preuço! Peraí, galera! Calma, calma! Vocês estão me levando pra onde aí? Eu só tô te fazendo escondes-condes! Caramba! Todas as câmeras do parque! Mano, mano! Literalmente, todas as câmeras do parque estão aqui! Qual será que eu vejo, hein? Peraí, 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 peraí! Ih, que temos aqui? Ih, hein? Tá! Essa aqui... Não... Nem... Também não... Talvez... Opa, opa! Isso aqui é filmagem que foi gravada duas horas atrás! Aham! Leozinho e Javi, hein? Vão se esconder onde? Quero ver! Tem que acessar outra gravação! E, e, e... Quem foi? Pra acessar outras câmeras só sendo dona no parque! Já ajudou demais! Valeu, galera! Tá, se aquela câmera tá certa... Com certeza... Tem alguém numa dessas caixas... Vou falar a verdade! Luquias, eu acho que era essa aqui! Eu também acho! Tá, deixa eu ver! Eu vou fazer uma cesta! Oi! Primeira cesta! Sim! Vamos pra segunda! Peraí! Segunda cesta! Opa! Quem tá aí? Leozinho! Temos mais um... Eliminado! Temos um! É, Leozinho! Bem-vindo ao clube! Ah, cara, eu não acredito, velho! Eu tava tão bem escondido! A bermuda, achei que ela ia me salvar! É, se vocês repararem, o Leozinho tava usando uma bermuda do Natan por aí! Falando em novidade! Peraí, peraí! Se eu interromper esse vídeo é porque eu tenho uma notícia muito importante! Vocês já viram as mochilas Natan por aí? São várias opções pra você sempre andar no estilo Colméia! Vai pra escola, trilha, futebol, balé, mochilas Natan, por aí! Aí é um bom lugar pra você guardar o seu livrão do canal! Cheio de desafios e aventuras pra você mandar com toda a sua Colméia! Aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui! A Colméia é forte! Peraí, peraí, peraí! Tem uma coisa que eu ainda não usei nessa boleta que é... Mudar de caixa! Aí, meus queridos, seu, meu filho, esse foi só o primeiro tempo! Segundo tempo! Porque agora vocês vão ter um minuto pra mudar de caixa! É isso mesmo! Enquanto isso, eu vou curtir um barco de trampolim de olhos vendados! Eu tenho que arranjar um plano! Vocês têm um minuto a partir de agora! Vamos lá pra baixo! Vamos separar! Vou ter que ser rápida! Quero pôr uma cheira lá pra ficar lá no barra, tá? Então, vai andando aí! Cadê vocês? Já foram 30 segundos! Eu tenho que... Meu Deus! Eu vou poder esconder isso! Meu Deus! Eu tenho que esconder isso! Não! Tenho que esconder isso! Isso! Só falta você! Isso! 10 segundos que faltam! 10... 9... 5... 6... 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e... Eu acho que é a hora da caça do segundo tempo. Tá, Luquinhas, agora você vai me ajudar, né, mano? Eu tava aqui, ó, vendado. Agora só tem um pouco de tempo. É... Onde é que tá, galera? Pra lá? Não, atrás, atrás, atrás. Atrás de onde, mano? É só mais uma caixa. Tem centenas aqui, velho. Bora. Me deseja sorte. Como é? Me deseja sorte. Porque a colmeia é... Sorte. Páscoa? Os rapazes que eu já passou, sério. Não tá entendendo, hein? Aí. Vem, coelhão. Rapaz. Coelhão, vai que é todo nosso, meu querido. Dá uns pulos aí pra você sentir como é que é. Tô na minha frente. Maravil, né? Chega pra cá. Eu tô desconfiando dessas caixas aqui. Uma delas. É isso aí. Coelhão, meu meu melhor amigo, coelhão. Tem demais, coelhão. Se liga, eu tenho certeza que tem alguém com uma dessas duas caixas. Escolhe o que você que manda nessa tentativa. Ah, perfeito. Então vamos lá. Um, dois, três. Não, não. É isso. Parece que a gente desperdiçou uma tentativa. Mas valeu, coelhão. Achei o pulo lá. Eu achei o pulo lá na minha frente. Tentativa final. Isso quer dizer que a pessoa que eu encontrar fica em segundo lugar. E o outro participante é o grande vencedor desse jogo. O meu item final é... Frio e quente? Pelo jeito, eu vou precisar da ajuda dos nossos amigos eliminados. Ah, nível final. Tá quente ou frio? Tá congelando. Então vamos seguir pra cá. Eliminados, vocês só respondem. Essa caixa aqui quente ou frio? Frio. Frio. Essa aqui eu já tinha destruído. Tá bom, então vamos pra cá, vamos pra cá. Quente ou frio? É moro. Ele tá se aproximando de mim. Não, 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 não. Quente. Ferrando. Quente. Ferrando. Não, 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 não. Rapi, eu preciso pensar em alguma coisa muito rápida. O que você vai? Ferrando. Ferrando. Vamos aí, por seu ponto. Menos uma pessoa. O Ravi. Cadê você, Ravi? 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 Eu tô aqui. Eu venci, eu não acredito. Eu não venci no canal. Acreditou? Bota uma coroa na minha cabeça. Yeah! Uhul! Ei, olha quem tá vindo ali. E aí, meus patinhos? Chegou o campeão da colégia. Se inscreve no canal e rumo aos 30 milhões. Muito obrigado. Uou, Ravi? Vocês são demais. Até a próxima e fui!